Você já ouviu falar de terceiro mundo? Sabe como esse movimento nasceu? Quais as suas origens, suas propostas, seus primeiros momentos e quais foram suas fontes de inspiração? Não? Vamos à aula de hoje? Embora normalmente identifiquemos a emergência do conceito de terceiro mundo como resultado natural da guerra fria, não dá para desconsiderar as características inerentes ao próprio fenômeno. Em outras palavras, o processo de descolonização e a emergência dos novos estados independentes que surgiram não são resultado apenas da guerra fria. Eu me arrisco a dizer que, mesmo se o mundo bipolar não tivesse se constituído, o imperialismo europeu não teria subsistido à segunda guerra mundial. Professor, então quer dizer que podemos estudar o terceiro mundismo de forma totalmente independente da guerra fria? Não. Eu diria que eles têm grande relação entre si. Por exemplo, o próprio nome e terceiro mundo resulta da tentativa de demonstrar uma realidade diversa do mundo bipolar. Mas seria um erro não analisarmos também como o fenômeno que possui em suas próprias histórias. Mas Arão, o que seria esse terceiro mundo? Como ele surgiria? Primeiro temos que entender que esse conceito de terceiro mundo é um conceito datado, faz sentido naquele momento do imediato pós guerra. Consequentemente, ele acaba sendo substituído por outros termos a partir da década de 1990. O conceito surge em um artigo de 1952 do demógrafo francês Alfred Salvi. Naquele momento, ele apresenta como o primeiro mundo os países capitalistas, o segundo os países socialistas industrializados e o terceiro mundo os demais países. Mas onde Alfred Salvi teria se inspirado? A inspiração de Alfred Salvi vem de um abade, também francês, chamado Cies. A diferença é que Cies escreveu seu texto no final do século XVIII, no contexto de revolução francesa. O panfleto de Cies tinha o sugestivo nome, o que é o terceiro estado? Três perguntas e respostas básicas orientaram o seu texto. A primeira pergunta era, o que é o terceiro estado? A resposta, tudo. O que ele tem sido até agora? Nada. E o que o terceiro estado pode ser? Alguma coisa. Mas professor, de que forma essas perguntas panfletas do abade de Cies dialogam com o texto de Salvi? Antes de te responder, deixa eu te dizer que esse panfleto do abade de Cies é uma das bases da teoria do poder constitucional, que fundamenta o direito constitucional até hoje. Muito bem, para Salvi, a Organização das Nações Unidas era, em 1952, ainda um condomínio dos dois primeiros mundos, que ignoravam as agendas ou necessidades do terceiro mundo. Ou seja, podemos dizer que esse conceito de terceiro mundo nasce de uma percepção de que existe um grupo de estados que estão excluídos das decisões mundiais. Não são capazes de impor, por exemplo, a agenda do desenvolvimento na pauta dos debates da Assembleia Geral das Nações Unidas. Para Salvi, da mesma forma que a emergência do terceiro estado francês era algo inevitável, a emergência do terceiro mundo também seria, uma vez que formavam a maior parte da população mundial, da mesma forma que o terceiro estado construiu a maioria da população francesa setecentista. Esse conceito passa a fazer parte dos debates internacionais na esteira do processo de descolonização afroasiática. Uma série de conferências seriam vetores desse debate que buscavam construir uma voz autônoma em relação aos dois polos de poder na Guerra Fria. Entre essas conferências eu destacaria a conferência de Bandung, de 1955, a conferência de Belgrado, de 6 a 1, a Unktad, de 64 e a conferência tricontinental de Havana, em 1966. A conferência de Bandung é o primeiro grande momento de reunião desses estados periféricos. Podemos dizer que boa parte dos temas que seriam debatidos nas conferências posteriores estavam presentes em Bandung. Embora seja conhecida como a Conferência dos Não Alinhados, em Bandung, além do não alinhamento, já se discute também a solidariedade afroasiática contra o imperialismo e a cooperação econômica. Podemos até afirmar de alguma forma que as conferências seguintes seriam desdobramentos de Bandung. Quanto a participação dos estados, a conferência contou com a presença de 29 delegações, a maioria absoluta era asiática. Para ser exato, das 29 delegações, nada mais nada menos do que 22 eram asiáticos e 7 africanas. Eu falei delegações e não estados pelo fato de que havia alguns representados que ainda não haviam sido reconhecidos como estados, mas já se faziam representar na conferência. Eu acabei não falando, mas outro ponto destaque que também aparece em Bandung é a defesa do desarmamento. E aí podemos usar um recurso didático para que você entenda a base do discurso produzido pela conferência. Falei de desarmamento, já citei que esses países queriam levar a agenda do desenvolvimento para a pauta das Nações Unidas. Embora eu acho que não citei explicitamente, a solidariedade afroasiática estava centrada na defesa da descolonização. Professor, cadê o recurso didático? São três D's. Descolonização, desarmamento e desenvolvimento. Acho que isso você não esquece mais, né? Antes de terminar, eu quero destacar outro ponto importante, além dos três D's, que aparece nos debates de Bandung. Esse ponto era a busca pela desconstrução do mito racial, da ideia de superioridade entre as raças, que como vocês sabem havia sido uma das bases ideológicas para o imperialismo. Essa desconstrução se daria a partir da busca pelo conhecimento cultural entre os países afroasiáticos. Outra coisa que não posso deixar de falar é que, embora normalmente chamemos a conferência de Bandung de conferência dos não alinhados, havia em Bandung países alinhados, como Japão, China, Filipinas, Paquistão. Já em Belgrado, em 1961, esses estados não participam. Justamente pelo fato de que seria nessa conferência de 61 que o foco do não alinhamento ganharia mais relevância. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, dê um like e, claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ah, se quiser conhecer meus cursos, deixei os links nos comentários do vídeo, caso tenha interesse. Ok, gente, um grande abraço.